Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, esse Domus aqui ó, tá disponível agora galera, tá escrito Domus Arco-Íris, meu bicho é roxo, mas aqui ele é colorido né, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui pra nós ver, ah ele aqui é colorido, na frente ele é roxo e atrás é colorido, beleza? Então é Domus Arco-Íris galera, pra pegar esse Domus Arco-Íris aqui galera, é o seguinte, o que você tem que fazer ó, você vai ter que vir nesse mapa aqui, dar o like aqui no game, beleza? Beleza? Você vai vir aqui entrar nesse grupo, você vai vir aqui clicar nos três pontinhos dessa conta, seguir ela, você vai vir nessa outra conta, clicar nos três pontinhos, seguir, agora sim nós vai lá para o jogo, beleza? Galera, quem puder deixar o like, eu agradeço, quem não puder, eu agradeço também, porque vocês estão assistindo os vídeos aí, valeu galera, muito obrigado mesmo, ó, aqui é o seguinte pessoal, o item tá aqui ó, tá vendo? O item tá aqui ó, cadê? Tá por aqui, o pessoal tá aqui, deve tá aqui, mas ele tem aqui, as vezes ele aparece aqui no chão, mas eu não sei se o pessoal colocou, não, ele não tá aqui, mas tá aqui no inventário, vou mostrar pra vocês, que as vezes eles ficam ali, ó, ele tá aqui, beleza? O que você precisa pra tá ganhando um item? Fazer os passos que eu expliquei, que é o que? Entrar no grupo, like no game, seguir aquelas duas contas que eu mostrei, beleza? Tá falando aqui pra chamar um amigo aqui, beleza? Se quiser convidar um amigo, é só convidar aí o amigo aí, beleza? Chama um amigo pro jogo aí, e é isso. Tá escrito aqui, marque né, friends, eu acho que é isso aí, amigo. Não, tava, tá escrito aqui fazer novos amigos, eu achei que era pra chamar um amigo, galera. Ah, então aqui é só fazer amigos, então, aí aqui galera, como que funciona aqui? Fazer amigos, ó, que é o seguinte, ó, aqui é um segundo, você ganha dez pontos, beleza? Seus pontos ficam aqui em cima aqui, ó, tá vendo? E ele fica aqui em cima da sua cabeça aqui. Aí, quando você juntar os pontos que pede lá, que é o que? 250k? É só você clicar no item aqui e tá comprando. Ele sempre tava aqui, mas eu não vi ele aqui, beleza? Mas, então, é isso aí, galera, que você tem que fazer pra tentar obter o item aí. Eu vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Olha o item aqui, ó. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau! Valeu! Eu não vi o item, o item tava ali. Valeu, galera, tchau!